Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 31.100 dólares. Bitcoin que continua a queda, porém segura no suporte dos 30k. Hoje, meu principal objetivo vai ser destacar para vocês a força desse suporte e o que pode acontecer caso o preço o rompa. Além disso, também quero te mostrar o que precisamos fazer para retomar a alta. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, eu vou começar aqui no diário hoje, mostrando para vocês uma análise de longo prazo e a minha percepção atual do mercado. Eu vou falar não somente aqui de uma análise técnica, mas também de uma análise de sentimento de longo prazo para te mostrar o que eu estou enxergando aqui nos últimos dias e nas últimas semanas e o que eu espero para as próximas. Depois, a gente vai para uma análise no 4 horas, no 1 hora, no 15 minutos para mostrar os suportes e resistências importantes no curto prazo. Além disso, quero te mostrar as dinâmicas que estão bem interessantes aí entre sardinhas e instituições, destacando o nosso long-short ratio e as ordens no book de instituições. Temos constatações bem legais com o fundinho de ontem dos 31 mil dólares e o que aconteceu quando o preço foi testar lá de madrugada ou para onde as instituições foram. Vamos falar um pouco sobre isso. E, para finalizar, gostaria de dar um recado rápido para vocês. Todas as análises que eu faço aqui são feitas na Binance Futures e se você ainda não conhece a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você crie sua conta na Binance e, usando os dois primeiros links na descrição, você ganha 20% de desconto no spot no primeiro e 10% de desconto nos futuros no segundo. Você já tem no spot, você pode clicar nos futuros aqui e você vai ganhar esses 10% nos futuros. Tranquilo? Investidoras, então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco do diário no Bitcoin para a gente relembrar que o Bitcoin assumiu uma tendência de baixa muito feia no diário. E a gente está rompendo uma zona extremamente significativa. Repara que toda essa nossa consolidação das últimas semanas deixou um ponto de controle muito claro acima do preço na região aqui próxima dos 35, 36 mil dólares. Então, a gente pensar em compras no diário antes de um rompimento desse ponto de controle, no meu trade system é impossível. Por quê? Porque a gente nunca opera contra esse ponto de controle. E pensa comigo. Esse ponto de controle está mostrando o local onde existem mais pessoas presas. Então, se essas pessoas estão presas, o que deve acontecer quando o preço volta ali? Elas vão tentar sair no 0 a 0 ou no lucrinho. É exatamente por isso que, na minha opinião, o nosso pullback lá, quando a gente deixou o volumão no fundo, até os 35 mil dólares não conseguiu ultrapassar. Porque tinha muita gente presa aqui, não só no Bitcoin, mas também nas altcoins. Então, para a gente começar a ficar um pouquinho mais otimista no Bitcoin, o que a gente precisa? Romper essa região aqui. Eu destacaria a região até os 37, 500, 38 mil dólares. No dia a dia, a gente vai falar sobre isso. E sem dúvidas, Nesse momento, a gente está em uma zona de suporte importante. É uma zona aqui que o preço pode segurar. Mas, se ele não segurar nesses fundinhos aqui, próximos aos 29 mil dólares, eu acho que a gente pode ter um dump daqueles. Um dump daqueles para, novamente, fazer uma lavagem no mercado. Uma lavagem que pode impactar não somente o Bitcoin, mas, principalmente, as altcoins. Se a gente olhar aqui, pontos de suporte que a gente pode ter além desses 29 mil dólares, eu destacaria, primeiramente, os 24 mil e, depois, os 20 mil. Pensa comigo. Se o mercado, ele cair até os 20 mil dólares, o que, para mim, parece algo que pode acontecer, talvez seja até a maior probabilidade, ele cair mais 36%, 37% aqui. O que vocês acham que vai acontecer com as altcoins? As altcoins vão cair 50%, 60%, 70%, dependendo de quão chutecoin ela é. Então, a gente precisa entender que a gente está em um ambiente de extremo risco, a gente precisa colocar as nossas exposições de maneira responsável, entendendo que a gente precisa proteger o nosso capital neste momento. Porque a gente está vendo o Bitcoin nesse ponto de decisão aqui, e a gente continua vendo muitas pessoas torcendo para as altcoins e falando em ganhos virabolantes nas altcoins. Todo dia, tem dezenas de comentários aqui embaixo do vídeo, depois vocês olham, das pessoas falando de tal altcoin vai para a lua, tal altcoin vai pumpar, a Shiba Inu vai pumpar, a Doge vai voltar para o topo. Caras, isso, para mim, é muito sintomático do que está acontecendo no mercado, e eu já vivi isso lá em 2017, 2018, tá bom? A gente, aparentemente, ainda vai precisar de mais uma queda no mercado para lavar esse otimismo, principalmente causado pelas altcoins. Você não está acreditando no que eu estou falando? Então, olha só a notícia aqui. O Elon Musk fez uma piada com a Shiba, ele falou que o cachorro dele, o Shiba Inu dele, ia chamar a Lock, e a criptomoeda disparou 18% em 5 minutos, tá? Pensa comigo, a gente está no mercado racional? Eu acho que ainda não, tá? Eu acho que ainda não. E a nossa dominância, que eu tanto falei com vocês, principal indicador que não deixou a gente comprar Bitcoin em 60, 50, 40, ainda continua baixa. A nossa dominância, ela está em 47%. E eu não, acho que até o mais provável que aconteça, essa dominância vira aqui para os 50, depois para os 52, depois para os 56, tá? Seria somente uma correção natural dessa pernada de baixo. Parece distante, mas olha o que aconteceu lá em 2017, 2018. No final, né, que foi o ápice da nossa bolha, a gente teve aqui uma queda na dominância igualzinha, mais ou menos de 50%, e depois o mercado foi aos poucos, olha só, recuperando a dominância e devolveu tudo. Então não é nada demais a gente pensar nessa dominância em 57%. E se você acha que as altcoins caíram muito em relação ao Bitcoin nesse momento, entenda que a nossa dominância, ela subiu apenas 20%. Se ela for para os 57% ali, ela vai subir 45%. Então as altcoins, elas podem cair aí, a maioria já caiu 70% no topo, né? Podem cair 80%, 90% ou mais, tá? E mesmo com essa constatação óbvia aqui, a gente vê um mercado otimista nas altcoins, a gente vê um mercado tentando adivinhar fundo no Bitcoin, falando de acumulação de Wiccaf, sem entender o que é uma acumulação de Wiccaf, falando de contrato futuro vai fazer o preço pumpar, tentando criar motivos para acreditar. Isso sempre é muito perigoso, tá bom? Não é porque a sua altcoin é boa fundamentalmente que ela não pode cair. Ela pode sim. E se o Bitcoin for para os 20 mil dólares, ela pode cair muito mais do que esses 35% que a gente mostrou. Então tomem cuidado, tá? Eu estou falando há mais tempo das altcoins, há muitas semanas já, para vocês entenderem que as exposições, minhas atualmente, são só no Bitcoin. E não são tão grandes. Quando você pensa em se expor nas altcoins também, você precisa ter o dobro de cuidado, tá bom? Porque as altcoins podem cair muito mais, elas são muito mais voláteis. Então tomem cuidado. Atenção no suporte aqui nos 29. Se a gente rompe esse suporte convictamente, provavelmente a gente vai ver o preço nos 24. E não acho que os 24 segura, tá? Eventualmente a gente vai ver abaixo dos 20. E abaixo dos 20, quando todos os especuladores que acabaram entrando, tentando ficar rico aqui no mercado, estiverem falando que o mercado é uma bolha, que o Bitcoin é golpe, que o Bitcoin é pirâmide, que o Bitcoin não vale nada, que o Bitcoin vai a zero. Quando o dinheiro burro estiver falando isso e estiver saindo do mercado, a gente vai estar aqui acumulando pesado. Comprando Bitcoin, quem sabe até comprando algumas boas altcoins. Ethereum, ADA, LINK, DOT. Quem sabe? Mas isso a gente vai discutir no dia a dia, tá? Enquanto a gente está nesse cenário aqui, para mim a estratégia é simples. Vamos continuar tentando acumular bitcoins, aos poucos, porque olhando aqui no 4 horas, a gente consegue ver que a situação dessa acumulação aqui estava muito melhor do que essa aqui. Então a exposição que a gente estava aqui vai ser menor aqui. Mas ao mesmo tempo, nós vamos fazer heads, ou seja, vamos apostar na baixa de altcoins, principalmente das shitcoins, para nos proteger no mercado. Eu acho que o momento agora é de pensar nisso. É sim pensar em exposição no longo prazo do Bitcoin. A gente sabe o que está acontecendo com o FED e tudo, e o quanto isso é bom para o Bitcoin. Mas a gente também precisa entender que a gente pode ir a 20 mil, e 20 mil pode não ser o fundo, né? Imagina se o S&P começar a despencar. A gente pode ir a 10. Então tomem cuidado, entendam a exposição que vocês estão no mercado nesse momento. Eu falei muito sobre as altcoins e toda essa questão no último vídeo das altcoins. Então se você quiser, você pode dar uma olhada nesse vídeo. Então agora vamos voltar para a análise técnica. Eu só queria passar essa visão que eu estou tendo do mercado que me deixa um pouco preocupado. Voltando aqui para a análise técnica, a gente pode entender que estamos sim em um suporte na região próxima dos 30 mil dólares, desses 29, mas nesse momento o VPBR não denota nenhum suporte aqui embaixo. Então é muito mais um suporte psicológico do que qualquer outra coisa, tá? Não tem tanta gente assim presa nesses 29, 30 mil. Só vocês olharem aqui o VPBR. Então aparentemente o preço está apontando para baixo e provavelmente a gente vai ter que ter essa queda para a gente ter uma grande liquidação aqui, para a gente ver se o Open Interest diminuir e quem sabe mais uma liquidação aí de 700 milhões de dólares. Não duvido. Não duvido, tá? Então tomem cuidado e protejam o capital de vocês. Se o Bitcoin começar a demonstrar força e romper aqui para cima, pô, aí sim a gente vai ter boas probabilidades e boa relação no seu retorno para acreditar na alta. Por enquanto, parece improvável. Mas como vocês sabem, tudo nesse mercado são probabilidades. Então eu particularmente volto a me expor um pouco ao Bitcoin, entendendo que eu tenho que shortar o Bitcoin também para me proteger. Tranquilo? Se você não sabe shortar, uma outra estratégia que eu faço e que você pode sempre fazer é entender que a sua exposição, a sua acumulação agora, não é pensando para daqui a 10 anos. Não. Você pode fazer essa sua exposição, essa sua compra, de uma forma ativa. O que a gente falou durante toda a semana passada? Que sim, vamos nos expor aqui, mas à medida que o preço for subindo, a gente vai vendendo. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Então, se você se expõe aqui e vai comprando, por exemplo, 27, 28, 29, a primeira coisa que eu sempre recomendo, tenha um stop. Você precisa admitir um stop aqui em determinado ponto. Eu acho que o stop aqui está muito claro abaixo desse fundo, tá bom? Se for ali, vamos sair fora, bicho, porque pode ir a 24, correto? Mas se você acumula aqui, acreditando que esse fundo vai segurar e o preço começa a recuperar aqui, fazer pullbacks, sai fora. Claro, se você quer fazer essa gestão ativa, né? E é o que a gente fez. A gente saiu fora aqui nos 33, nos 34, nos 35, quase nos 36, né? Então, entenda que colocar dinheiro no bolso nunca é ruim. E assumir os erros também não é, tá? Você colocar o stop é você assumir que você errou. Se você falar agora, ah, não, eu não vou colocar stop porque eu estou comprando para o longo prazo. você não vai assumir o seu erro e no longo prazo, como o próprio nome já diz, né? É longo prazo. A gente não sabe como que a gente vai estar daqui a um, dois, três anos. A gente não sabe se a gente vai precisar desse capital que a gente está especulando agora. Então, o mais importante, na minha opinião, é stops. E gestão ativa de qualquer compra que você faça no Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. Principalmente nas outras criptomoedas. correto? Então, continuando aqui indo para uma hora. Numa hora, a gente consegue enxergar que se a gente traçar um Fibonacci aqui, o preço está esticado, né? Ele pode sim acabar dando um pullback. Para mim, a partir dos 32 mil dólares já é zona de distribuição para o Bitcoin, tá? Entre os 32 e os 34 e pouco. Se a gente ultrapassa aqui, pô, podemos começar a ficar um pouco mais otimistas? Talvez a gente analisa isso aí no vídeo de amanhã se acontecer, tá? Ou qualquer outro dia aí. Tranquilo? Mas no momento, tendência de baixa, oportunidade de distribuição a partir dos 32, na minha opinião. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, quero mostrar para vocês o que aconteceu no fundo de ontem, né? E o que está acontecendo agora, né? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que destacar que o fundo, o rompimento lá dos 32 mil e 800 que a gente chegou de madrugada até os 31 não era um rompimento confirmado. Por quê? Porque o nosso long short rate e o nosso CVD estavam caindo. Conseguem ver? Então, quando o nosso long short rate e o nosso CVD estão caindo e a gente tem muita liquidação no fundo, o que você faz? Cumula! Por quê? Porque está todo mundo apostando na queda e quem estava apostando na alta foi liquidado. Então, isso aqui é o que você precisa para pensar numa acumulação. E aí o preço começa a subir e pum! Começa a liquidar para o outro lado com a instituição tentando vender. O que você faz? distribui. Afinal, as pessoas que estavam acreditando na queda começaram de novo a acreditar na alta. A gente sai de um long short rate de 1.3 e chega aqui a 1.85 nesse primeiro teste mas não liquidou tanto. E quando liquida mais a gente estava em 1.78. Então, entenda os momentos de você acumular com as instituições e de você distribuir também com elas. Então, você necessariamente vai fazer o que as instituições estão fazendo e o que as sardinhas não estão fazendo. Correto? Nesse momento aqui eu estou vendo um pouco de neutralidade. A gente está no meio desse range aqui e estamos em 1.5 ou seja, estamos em uma região um pouco neutra. Inclusive, se a gente for aqui para os 5 minutos a gente pode tentar traçar um padrão gráfico aqui. Tem uma linhazinha de tendência aqui. Se romper para baixo esta linha de tendência aqui você tem uma boa operação de short no Bitcoin ou um bom stop de curto prazo nessa região aqui dos 30 e 400. Quer dizer, tem um suporte nos... Talvez os 30 sejam um bom stop ou nos 30 e 400 aqui ou nos 30. Pode ter uma operação de curto prazo aqui apostando na queda. Pô, e se romper para cima posso operar? Pode, mas é uma operação com melhor probabilidade de sucesso. Por quê? Porque você estaria operando contra a tendência em 1 hora e em 4 horas. Se romper para baixo você está operando a favor da tendência no 5, no 15, numa hora e no 4 horas. Lembre-se, quanto mais tendência a seu favor, melhor. Então vamos destacar aqui algumas resistências de curto prazo. Eu acho que é o topo dos 32 mil dólares. e repara que onde o preço tem que romper a resistência de curto prazo é onde no longo prazo a gente tem que começar a distribuir. Então, difícil, difícil aqui realmente pensar em compra no Bitcoin antes de uma demonstração de força bem maior. E o suporte 3400 e 30 mil. Tranquilo? Continuando aqui agora e falando um pouco sobre o último tema do vídeo que são as instituições e as ordens delas. Quero mostrar para vocês o tanto que é interessante essa dinâmica das instituições. A gente estava aqui ontem no vídeo mostrando para vocês que existiam muitas ordens de instituições abaixo. 31.500 até os 31.000. O que o preço faz? Vai lá, testa a região, encontra o suporte, ou seja, as instituições acumularam aqui e mandam o mercado para o outro lado. Correto? Elas mandam o mercado para o outro lado e depois o que elas fazem? Começam a tentar distribuir aqui em cima. Eu sei que parece uma confusão aqui e é justamente por isso que eu gosto de colocar aqui no TRDR. Eu até prefiro. Então eu sei que eu sei que não, o que acontece? Quando você está formando um trade system você precisa entender que ele precisa ter um ar de subjetividade porque se for preto no branco dificilmente você vai ser tão assertivo. Mas você precisa ter pontos no seu trade system que não são subjetivos. ou seja, o trading light aqui ele é um pouco subjetivo, afinal, onde as instituições estão? O meu TRDR não é. Para mim é muito simples quando está muito verdinho aqui embaixo ou amarelo, melhor ainda, eu compro. Quando está vermelho eu vendo. Ou melhor, eu não compro quando está vermelho e eu não vendo quando está verde. Você pode utilizar isso de uma maneira a seu favor e tentando tirar um pouco dessa subjetividade. porque se você for interpretar isso aqui você vai ficar um pouco doido. A gente só consegue interpretar realmente momentos onde se destacam esses suportes e resistências. Vocês conseguem ver essa dinâmica de acumulação e distribuição e depois o que acontece? O preço começa a cair e cadê as ordens que estavam aqui nos 31 mil dólares? Repara aqui essas ordens elas são retiradas. Eles tinham muito mais ordem aqui antes do que a gente teve no outro teste que a gente tem dos 31 mil dólares. Para onde elas vão? Aqui embaixo para os 30 mil. Então, conseguiram ver? Ou seja, as instituições elas conseguem sim manipular esse mercado. Elas conseguem sim colocar ordens e fazer o preço parar seja maquiada ou uma alta. Então, nunca opere contra essas instituições. Tá bom? E nesse momento aqui a gente consegue ver que as instituições estão equilibradas. 109 milhões tentando vender, 108 tentando comprar, no 2,5 176 contra 171. Ou seja, estando numa zona de preço justa, digamos assim, as instituições não sabem para onde elas vão mandar o preço aqui. Mas, como vocês sabem, o melhor que a gente sempre tem que tentar fazer é seguir a tendência. Então, se romper para baixo aqui, você tem bons stops para colocar e você pode até ter uma operação. Então, olho nesse rompimento aqui para baixo. Beleza, investidores? Caras, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Deixar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Então é isso. Um forte abraço e até amanhã. BITCOIN PLEASE GO TO MOON A BITCOIN PLEASE GO TO MOON A BITCOIN PLEASE GO TO MOON COMPANY PLEASE GO TO MOON